Deus me trouxe aqui pra te dizer que aquilo que vem de baixo não tinha tinge não. Lembra que Sambalat e Tobias estavam embaixo olhando para Neemias, que estava construindo um muro, já estava na metade e já estava em cima, sabe? Se tem gente incomodada aí com você, é porque você já sai de baixo. Hoje está subindo degraus, eles estão começando a olhar para cima. É, Deus me trouxe aqui para falar para você, não perca o teu tempo, nem fique aí perdendo noite de sono, não fique aqui com essa angústia no teu coração, porque tem gente fofoqueira, fofoqueira, falsa e invejosa, por trás disso tudo aí, estão te ridicularizando. Tem gente que é igual sapo, tem olho grande, perna curta, língua grande, mas só vive na lama. Só vive na pior e está incomodado com você. Está incomodado com você que está crescendo. Tem área da tua vida que está chamando a atenção. E você não pode estar aí querendo que todos que estão em tua volta fiquem torcendo por você. Olha aqui para mim, nem todos que estão ao teu redor vão torcer por você, não. E olha que tem gente, hein, que não gosta de você, não vai com a tua cara, mas não para de olhar as tuas redes sociais, não para de olhar esse negócio aí. Estão torcendo contra, fazendo oração contrária. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, ei, não se iguale a eles. Não se rebaixe, não baixe o nível. Não baixe o nível. É isso que esses fofoqueiros querem. É isso que essas pessoas de espírito inferior querem, sabe o quê? Tirar você do foco, tirar a tua paz. Não perda a tua paz com esse tipo de pessoa perturbada. Tem muita gente perturbada. Perturbada está por baixo, está na lama, está lá embaixo, está por quê? Não tem tempo de lutar pelos seus sonhos, pelos seus ideais, porque só vive perseguindo a vida dos outros. Quer que eu lhe dê um recado? O seu lugar vai ser sempre esse. Você que gosta de perseguir, você que gosta de falar da vida do outro, você que tenta destruir aquilo que está sendo reconstruído, o seu lugar, sempre vai estar por baixo. Você que inveja a prosperidade do teu próximo, você que tenta destruir com o ministério de pessoas, ei, você que tenta destruir com o casamento, vai estar sempre por baixo. Ei, o que eles não sabiam era que Deus estava no negócio. Deus me trouxe aqui para falar com você. Deixa quem quiser ridicularizar. Falar mal de você é fácil, difícil é fazer o que você está fazendo aí neste lugar. Se estão incomodados com a tua presença, é porque alguma coisa você está fazendo neste lugar, né? E eles querem que você pare. Não dê esse gostinho para os teus perseguidores. Não dê de te ver aí desequilibrado, desequilibrada, sabe? A gente transmite aquilo que estamos cheios. A boca fala do que está cheio do teu coração. De que está cheio do teu coração, né? Tem gente por aí que diz que prega, que louva, que é adorador, mas passa a vida inteira, o dia inteiro, só falando da vida do seu próximo. Só tentando derrubar quem Deus levantou. E Deus me trouxe aqui, sabe para quê? Para dizer para você? Você vai saber diferenciar quem serve e quem não serve através das palavras. Através das palavras. Não vá na conversinha de muitos que tem por aí, não. Porque tem muita gente frustrada, incomodada com o sucesso alheio. E por isso, ela tenta, né? Ela tenta com a sua língua venenosa, venenosa, arrumar o maior número de pessoas para tentar derrubar pessoas. Mas esquecem elas. Quem te levantou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Ninguém vai derrubar. Um homem ou mulher que está cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. E veneno de cobra, fofoqueira, não vai. Não vai te fazer mal. Lembra de Paulo? Até foi picado por uma víbora. Enquanto todos esperaram inchar, esperaram ele morrer, a Bíblia diz que o veneno não fez mal. Tem coisa aí que aconteceu que doeu. Doeu. Pessoas que você não imaginava, que outrora era tua amiga, era uma pessoa de confiança, depois que você descobriu, sabe o quê? Era uma falsa. Era uma pessoa falsa ali. Sabe o quê? Estava escondida entre os gravetos. Quando a máscara não cai, o Espírito Santo e o Senhor revela e Ele me trouxe aqui para dizer para você, eu vou revelar e vou tirar. Vou tirar gente falsa do teu caminho. Vou tirar gente oportunista do teu caminho. Vou tirar a máscara e vou mostrar quem é quem. Estão pensando que vai andar o bote e vai te destruir neste lugar. Mas Deus está dizendo para você, te chamei para uma grande obra e diabo não vai te parar. O inferno não vai paralisar a obra que o Senhor começou na tua vida. A inveja, a praga que estão lançando, vai fazer efeito contrário. Enquanto pensam que vão destruir, é que Deus vai te levantar com poder e autoridade deste lugar. Eis que vos deis poder, te diz o Senhor, para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões. E eu quero profetizar que esta noite, que as serpentes e os escorpiões, esses aracmídeos venenosos, serão esmagados pelo poder de Deus. Sabe? O veneno fica na cabeça. E Deus está dizendo por que é na cabeça? Porque nunca mais vai ter veneno para te atingir. Te machucou aí neste lugar, né? Ridicularizaram a obra neste lugar, né? Mas Deus está dizendo, vão ter que calar a boca e vão ter que respeitar. Vão ter que respeitar a tua história comigo, ei. Avisa para os fofoqueiros que denigriram a tua imagem neste lugar. Te apontaram, fizeram de tudo para arrumar uma torcida e aplaudir o teu fracasso que Deus vai usar essas pessoas. Sabe para quê? Sabe para quê? Para ver você dando banquete neste lugar. Prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Vai ser na presença dos inimigos. Só que eles não vão ter veneno mais para te fazer mal. A Bíblia diz que enquanto eles iam, zumbavam, mangavam, torcia a conta. A raposa vai derrubar. Vai derrubar, vai derrubar a obra. Vai derrubar o quê? Vai derrubar esse casamento. Vai derrubar o quê? Vai derrubar essa pessoa. Aí Deus estava com Neemias. A mão do Senhor estava fortalecendo ele. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você. Sou eu que te fortaleço. E sou eu que te... Levando com a destra da minha justiça. A justiça do Senhor vai acontecer neste lugar. E é o rei da coisa? É cair nas mãos do Deus vivo. É Ele que faz subir e descer a sepultura. Ainda que Deus mate, Ele vai matar. Mas Ele vai te honrar neste lugar? Não foi Ana que disse para Penina? Que cantou e disse É o Senhor que dá a vida. E Ele que tira a vida. Ele faz descer e subir a sepultura. Deus está dizendo para você. Te aquieta, te acalme. Te aquieta, te acalme. E você vai ver. É o dando baixa na situação. Deixa eu profetizar. Deixa eu declarar. Que cobra nenhuma. Satanás nenhum. Ei, escorpião nenhum. Vai prevalecer neste lugar. Porque o poderoso é Deus. Para desarticular o veneno do adversário. Estão envenenando pessoas. Deus está dizendo para você. Não. Não se incomoda com aquilo que falam de você. Ei. Te preocupa com aquilo que você é diante de Deus. Porque tem gente por aí enganando. Prega a palavra. Canta. Vai para a igreja. Mas é cobra. É cobra. É cobra. A cobra estava onde? No paraíso. A cobra estava onde? Lá no meio onde Paulo estava lá juntando o graveto. Ei. Sambalá que estava onde? Naquela reconstrução daquela obra. Perceba. Tem gente disfarçada no meio. Da Lila estava onde? Pertinho de Sansão. Tentando descobrir o segredo dele. Para depois dar uma rasteira. Mas perceba uma coisa. Todas essas pessoas que deram lugar para o inimigo pagaram preço. E Deus me trouxe aqui para fazer horrenda coisa e cair na mão dele. É na mão dele não. O que prepararam para te humilhar. O que prepararam para te derrubar aí. Deus vai usar para te exaltar. Deus vai usar para te promover. Deus vai usar para te honrar neste lugar. Avisa para a equipe do inimigo que Deus viu e não gostou. Está se levantando do trono hoje para julgar a tua causa. A Bíblia diz que ele terminou os muros. Vai ter gente frustrada. Quando vê que torceu contra, fez de tudo. Ou fez oração contrária, pagou um alto preço para ver a tua destruição. E vai ver. E vai ver. Deus reconstruindo a tua história. Deus colocando de pé esse projeto. Deus realizando o teu sonho. Sabe qual vai ser o castigo dos teus inimigos? Ver você mais abençoado que eles. Sabe por quê? Matador do sonho, perseguidor de profeta. Aqueles que vivem para falar do ministério alheio, da vida alheia. Aquele que vive olhando o ciso que está no olho do seu irmão. E não olha atrás do que está no dedo. Ele nunca vai sair do lugar. Porque ele não tem tempo. Anda muito cansado. Emprestando a sua língua para Satanás. Emprestando a sua língua para o diabo. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Meu servo, minha serva. Ei, nenhuma condenação má para aqueles que estão em Cristo Jesus. Falar de você é fácil. Difícil é fazer o que você fez. Você anunciou tantas coisas. Deus não lembra mais do teu passado. Tem gente que está lá. Quando o passado vier, através de uma fofoca tentar te atingir. Fala que você não está mais lá. Que você é uma nova criatura. Ei, não se sinta mais magoado. Com esses venenos que andam aí. Ejaculando ao teu respeito. Com o teu nome por aí, não. Deus está dizendo para você. Cada um está cheio. Ou da presença de Deus. Ou de treva. Cada um só dá o que tem. Eu te chamei para ser bênção. Para ser luz entre as nações. Eu te chamei para ser sal da terra e luz desse mundo. É. O sal de bate. Ele fecha. E Deus está dizendo para você. Aquilo que te matou não te feriu. Te fortaleceu. Eu vou cicatrizar. Vou cicatrizar e vou falar. Vou mostrar quem é luz e quem é treva aí, neste lugar. Acalma o teu coração. Tranquiliza a tua alma. Que Deus não vai deixar esse negócio do jeito que está. É tempo de justiça. E quem vai fazer justiça não vai ser você. Quem vai fazer justiça não vai ser o homem. Quem vai fazer justiça é Deus. E Ele vai mandar o recado sim. Não, não é porque é cobra, porque é fofoqueira e invejosa que não vai ficar por isso não. A cobra pagou um alto preço. Pagou um alto preço lá no Éden. Pagou um alto preço aonde? No Éden rastejando, né? Rastejando sempre no chão. Pagou um alto preço lá na ilha de Malta. Foi jogado no fogo, né? E São Palácio de Tobia pagou um alto preço como? Vendo que a obra era de Deus. E deu certo. Receba essa palavra no teu coração. Fica tranquilo. E observa que Deus está no comando.